Demais Todas estas noites passei sem dormir Com os olhos a jorrar Quando um amor é demais A luz pode jogar fora Olho pra esses casais Com o sonho da memória Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Magata grande, Krishna, Deus Mas só você Pode me salvar agora Quero ser de novo Seu novo rapaz Com os olhos a brilhar Meu amor é demais Não aguardaria ir embora Nem a distância é capaz De apagar a nossa história Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tudo já fiz pra lhe esquecer Mas fui em vão E agora quero voltar Todas estas noites passei sem dormir Com os olhos a jorrar Quando um amor é demais Quando um amor é demais Não se pode chegar fora Olho pra esses casais Construindo na memória Meu amor é demais Não aguardaria ir embora Nem a distância é capaz De apagar a nossa história Já pagaram a nossa história Tchau, 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 tchau Amém. Amém.